E eu tenho um aspecto meio pessoal em relação à morte do meu pai. Eu sou grato. Calma que eu vou explicar. É o formato... Meu pai sempre teve medo de hospital. E eu só concluí isso depois que meu pai faleceu. Eu nunca tinha pensado nisso. É a forma que... Não é a morte. É a forma que você morre. No mundo tão violento que você vive hoje, a morte pode se prolongar. A morte pode se estender. E meu pai não. Meu pai dormiu e não acordou. E não foi. Ele morreu dormindo? Não morreu dormindo. Foi um infarto fulminante. Dizem que é a melhor morte, né? E mesmo assim, às vezes nos infartos fulminantes, as pessoas se defecam, se urinam. Meu pai não teve... Devido à dor, meu pai não teve nada disso. Ele simplesmente dormiu e não amanheceu. No dia 19, que foi dia de São José, a gente almoçou junto. E ele estava super... Calmo, lúcido, tranquilo. Sem dor nenhuma. Porque dia 21 de abril, exatamente de Tiradentes, a gente tinha uma viagem que eu ia realizar um sonho dele. Que era ir pra Dubai. Ele era louco pra ir pra Dubai. E aí a surpresa que eu ia fazer pra ele era viajar no A380 da Emirates. Eu sou alucinado por companhias aéreas, tá? Era viajar no A380 da Emirates, numa classe que é acima da primeira classe. Existe isso? Existe. Que se chama The Residence. Nessa The Residence tem um banheiro, aliás, tem um chuveiro. E aí, isso seria o meu presente pra ele. Então, ele não sabe dessa parte, tá? Hoje ele sabe, né? Que ele agora tá vendo tudo. Mas ele morreu sem saber disso. E o jeito que meu pai faleceu, como eu tô dizendo que eu sou grato pelo jeito que ele faleceu, é porque se dormir e não acordar, e não ter sido por envenenamento, não ter sido por nenhum crime, a morte do meu pai encerrou ali. Eu falo isso, e eu falo isso só depois que ele morreu, porque hoje eu vejo, tem amigos que tem um... que pai, foram assassinados, sabe? E até hoje convivem com essa... Com essa dor. Tá aí esse seriado agora da Glória Pérez, fazendo o maior sucesso. Triste sucesso. Sucesso pelo filme, né? Pra mostrar a história da filha. Mas que ela até hoje convive com a dor. E meu pai, até nisso, ele foi maravilhoso. Ele não deixou essa dor se prolongar. Pelo contrário, meu pai só deixou legados, principalmente como trabalhar, como ser humano no Grupo Cidade, como conduzir. Miguel, e tu conduz da mesma forma que ele? Não. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu formato. Hoje o que eu mais quero é profissionalizar a empresa, atraindo cada vez mais talentos, mais talentos profissionais, profissionais da área, profissionais de outras áreas. Que isso é importante, essa mescla de cabeça, como chama esse brainstorm misto, os pensamentos que saem da caixinha, que foi muito importante, esses pensamentos de ideias, essas ideias agora durante a pandemia. O que é que nós vamos fazer? Aí tem alguém que pensa totalmente fora da caixinha e tem a solução. Então, esse foi o legado que meu pai deixou, mas sempre olhando para o humano, o material humano. Eu tenho máquinas na TV, eu tenho computadores, eu tenho câmeras, eu tenho monitores, luz, mas o material humano é o mais importante. Isso foi o que meu pai mais ensinou, é você olhar para o material humano. O equipamento a gente compra outro, mas aquele profissional que está se doando pela empresa, ele tem que ser visto diferentemente. Isso durante a pandemia foi muito, muito, muito nítido. Uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que vale a pena, é que em meio a... as incertezas da pandemia, olha que eu não sabia como era que eu estaria no futuro, como estariam os caixas da empresa no decorrer da pandemia, mas eu fiz essa promessa pedindo a Deus que me ajudasse a cumprir, que eu não demitiria os funcionários. nisso, as empresas já estavam demitindo, as próprias emissoras estavam demitindo, não critico ninguém, obviamente cada um sabe onde aperta o sapato, né? Mas foi um modo de compensação, foi uma maneira que eu imaginei de tranquilizá-los. Retribuir. Retribuir. Vamos se dedicar aqui ao trabalho, como eu disse, foi uma loucura, era mãe de funcionário doente, que aí o funcionário mesmo não estando doente naquele momento já não ia trabalhar, e aí se preocupava com a mãe, com o pai, os funcionários perderam o pai, perderam a mãe, os funcionários perderam os dois, e aí uma maneira que eu tive de acalmá-los foi assim, ó, não vou demitir ninguém. Obviamente ocorreram demissões, mas foram demissões aquelas que você não tem pra onde correr, técnicas. Totalmente técnicas. E aí eu perdi o fio da meada, mas eu estava falando do meu pai, eu volto. Então, só quero dizer que o Grupo Cidade hoje tenta cada vez se profissionalizar mais. Você, quando é o fundador da empresa, isso daí eu vejo bastante hoje, quando você é o fundador da empresa, quando você é o mentor do empreendimento, você tem uma visão daquilo, é como se você gerasse o filho, você visse o filho crescer, e você gera o filho, você para o filho e você vê o filho crescer. ou seja, um gritinho aqui, uma dozinha, você sabe o que é. A gente não, a gente já chega e pega o filho andando, então a gente não conhece todas as dores dos filhos. Então, quando você bota profissionais, isso daí eu falando para o teu público, eu estou falando um A mais B, mas tudo bem. Todos sabem disso. Mas quando você bota profissionais, você quer exatamente que essas dores sejam detectadas mais rapidamente, e com mais precisão. Porque o tempo hoje é muito... Eu trabalho com tempo, com minutagem. Mas o tempo hoje... Já está no tempo. É, já está no tempo. Eu trabalho hoje com muita... As coisas do mundo estão mudando muito... rapidamente. Então, se eu tiver aquele diagnóstico mais assertivo, em menos tempo possível, maior a probabilidade de a coisa dar certo, de a coisa fluir de alguma forma. Então, essa é a grande diferença da administração do meu pai, do gestor, do empreendedor, do fundador, aliás, do fundador, empreendedor. Para mim, para quem fica, para quem toma o lugar, é outra coisa que eu digo, e eu gosto de... Já falei aqui, que eu gosto de culinária. Uma coisa é você ter a receita do bolo. É o que eu digo em relação ao grupo cidade. Outra coisa é você ir fazer o bolo. Tá? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma coisa é você ter a receita e... ficar lá só olhando para a receita. Ah, no dia que precisar, eu vou fazer. Outra coisa é você ir lá na necessidade e fazer. Totalmente diferente. Você se vê em... tendo que tomar decisões, às vezes, decisões tristes, mas que é para o bem da empresa. Decisão, às vezes... Complexo. Complexo, vexatório, que lhe constrange, que você nunca queria... mas você ali tem que pensar no negócio. No coletivo. Isso. Afinal, tem uma coletividade ali toda esperando. Porque você está empregando, você tem que pagar o salário, você tem que alimentar aquelas famílias. E esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. é a continuidade, a perpetuação do negócio e o mantenimento daqueles empregos. mas... do negócio